1, 2, 3, 4 Pega a bebida, miro! O nome da música? Eu tô comendo água! Sou Rihanna! A noite eu saio com minha draga Um bar que já fui para a balada Para encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloca um combo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso no bolso ostentação Tudo que eu faço é pura perfeição Desce o uísque pras minas descer até o chão Oh baby! Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulher adada, adada, adada Curtindo na balada, adada, adada Vou, 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 vou Descer subir eu vou, 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 vou Requebrando eu tô de adada, adada, adada Com as top eu vou dançar, ararara Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulher adada, adada Curtindo na balada, adada, adada, adada Na noite eu saio com minha draga Mas eu já fui para a balada Para encontrar com a mulherada E hoje eu vou beber até cair Coloque um combo na minha mesa Pode colar só as princesas Porque a pegada é estilo safadão Cabelo liso, no moço, ostentação Tudo que eu faço é pura perfeição Veste o uísque pras rinas descer até o chão Oh baby Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulherada, da, da, da Curtindo na balada, da, da, da Vô, 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 vô Vem sem subir eu vou, 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 vou É quebrando eu tô que tô, 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 tô Com as top eu vou dançar Água, 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 água Eu tô comendo água, 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 água Junto com a mulherada, da, da, da Curtindo na balada, da, 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 da E aí? Vô, 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 vô Vem sem subir eu vou, 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 vou É quebrando eu tô que tô, 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 tô Com as top eu vou dançar Arararara Mirosmar Com as top eu vou dançar Aladio Dior Aladio Dior 77 9100 1996 kardeş Miro Produções Aladio 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 Aladio